Bem-vindo ao seu horóscopo diário. As conversas que você terá hoje serão muito agradáveis. Você vai desfrutar de cuidar dos outros e será recompensado por isso. Não se jogue de cabeça em todas as tarefas gigantescas. Controle seus impulsos. Humor. Você vai começar uma nova atividade. Pare de se fazer tantas perguntas e siga em frente. Amor. Sua libido levará a cometer excessos tentadores. Além disso, alcançar novos níveis de intimidade irá permitir que você se sinta verdadeiramente feliz consigo mesmo. Dinheiro. Uma boa notícia irá restaurar o seu entusiasmo tão necessário para recomeçar seus projetos com otimismo. Trabalho. Um contato de quem tinha se esquecido aparecerá e estará de volta à agenda. Esse contato vem com oportunidades muito frutíferas. Tenha um bom dia. Até amanhã.